Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e no vídeo de hoje eu quero inspirar você que está aí desse lado a fazer uma lembrancinha de uma maneira fácil, prática e gastando bem pouca. Eu vou usar vidros, mas vocês podem usar em caixa ou até em pote plástico. E eu vou usar imagens do meu kit digital de Páscoa que eu já usei, inclusive foi essa imagem aqui, eu já usei num vídeo que eu já postei há uns dias atrás, vou deixar a imagem aqui do vidro para vocês, esse vidro aqui, e eu usei essas imagens aqui. E esse kit vai estar disponível para vocês, para vocês adquirirem, vai estar no link aqui embaixo na descrição. É claro que vocês podem fazer com a imagem que vocês tiverem aí na casa de vocês. A vantagem desse kit é que a imagem já está assim com boa resolução, ótima resolução na verdade, que não fica resselhado, sabe? Não fica embaçada a imagem e também já está no tamanho certinho para dar aqui no vidro ou em uma caixinha ou em algum pote, tá bom? Bom, agora chega de falar, né gente? E vamos ao vídeo! Para esta ideia, eu vou usar este vidro, ele é de mais ou menos, acho que 300 ml. E vou usar estas imagens. Eu imprimi num papel transparente e adesivo, mas você pode imprimir num papel branco mesmo, que também vai dar certo. Vou primeiro passar um paninho com álcool no vidro, e agora é só retirar a parte de trás, né? Porque é um adesivo, e vou colar aqui no vidro. E ele fica assim, ó, fica transparente. E aqui, ó, estão dois vidros. E nesses vidros, as tampas eu vou pintar. Uma eu vou pintar de rosa, e a outra eu vou pintar de azul clarinho. E a tinta que eu estou usando aqui, é a Pinta Tudo da Transfix Hobby Art, que não precisa de primer. E olha só que gracinha que vai ficar! Nesse aqui, eu vou colocar a tampa azul, e vou colocar essa fitinha azul amarrada aqui, ó, na parte do vidro, na parte de cima do vidro. E aqui na tampa, eu vou colar um pompom amarelo. Neste aqui, eu vou colocar a tampa rosa, e vou amarrar uma fitinha rosa também. E aqui eu vou colar um pompom rosa. E o outro vidro pequeno, eu vou fazer com esta imagem aqui, ó. Vou recortar, ele também está imprimido numa folha adesiva transparente. E aqui eu também pintei a tampa de rosa. E aqui na parte de cima da tampa, eu vou recortar este aqui, ó, o pequeno, que dá certinho na tampa. Mas quando eu coloquei o adesivo, eu não gostei do efeito. Olha só como ficou, e agora vocês podem comentar aqui, e me dizer se vocês gostam assim. E aí, então, eu quis mudar, já que eu não gostei. Peguei outra tampa, limpei bem, e aqui eu vou pintar com a pinta tudo da Transfix Hobby Art na cor branco. E agora eu vou colar o adesivo na tampa branca. E depois, é claro que eu quero saber de vocês, qual tampa que vocês preferem, a rosa ou a branca. Lembrando de sempre posicionar a tampa de acordo com o desenho que você já colou no vidro. Pra ficar assim, ó, direcionado. E aí, é só colocar aqui uma fitinha rosa. E nesse aqui, eu coloquei essas duas bolinhas, pra dar mais um charminho. Todas essas imagens estão incluídas no kit. Você pode imprimir em folha sulfite normal, ou em papel coché. O ideal é fazer na impressão a laser. E você também tem a opção de fazer em papel adesivo. E vou deixar o link aqui na descrição. Agora, esse outro aqui, eu imprimi numa folha adesiva branca. E vou recortar esse aqui. E esse aqui, tanto dá pra colocar no vidro, na frente do vidro, como em cima da tampa. E aqui, eu decidi não pintar a tampa, porque ela é até bonita. Olha só, ela é bem simples e não precisou pintar, que eu achei que ficou super legal. E aí, é só colocar no vidro. E esse vidro vai ficar assim, ó. Bem simples mesmo, mas eu acho que vai ficar uma graça. Só coloquei a etiqueta ali na parte de cima da tampa. Vou colocar essa fitinha em volta. E o vidro está pronto. Agora, vou usar este vidro, que ele não tem tampa. E vou usar esta imagem aqui, que também está imprimido no papel adesivo branco. E o tamanho da imagem vai dar certinho aqui, no vidro pequeno. Essa imagem, tanto dá pra colocar em vidros pequenos, como em tampas, também dá certo. E como esse vidro não tem tampa, eu vou fazer uma alça. Pra isso, eu peguei seis cordas de sisal e vou fazer uma trança. E colo a trança no vidro, na parte de cima, assim, do vidro, pra fazer como uma alça. E agora, para um acabamento mais bonito, eu vou passar a corda de sisal em volta aqui da borda do vidro. Com a corda de sisal, vou fazer dois lacinhos pra fazer o acabamento. E aí, eu colo bem aqui, é onde eu colei a alça, pra fazer um acabamento que vai ficar assim, mais bonito. E pronto! Olha só que gracinha de cestinha que ficou. E bem simples, rápido. Tenho certeza que quem ganhar vai amar. Nesse outro, eu vou usar um vidro mais comprido. Porque aqui, eu quero colocar canetinhas dentro desse vidro. É como se fosse uma brincadeira. E pra esse aqui, eu vou usar esta imagem aqui, que ela tá toda de preto e branco. Porque a ideia é essa mesmo. Pra quem ganhar esse vidro cheio de canetinha e doces, poder pintar essas imagens. Então, primeiro, eu vou recortar todas as imagens. E aqui, eu tenho esse retângulo, que é pra colar no vidro. Esse círculo, que é pra colar na tampa. E depois, os cartões, que eu vou colocar dentro do vidro. O círculo, eu vou colar na tampa. Atenção, que aqui, você precisa usar uma cola em gel ou uma cola branca. Mas uma cola branca, assim, mais resistente. Porque, senão, não cola. E se você não tiver a cola em gel, você pode pegar um pouquinho de cola branca. E acrescentar gel de cabelo, sem álcool, que dá certo. E o retângulo, eu vou colar no vidro. Pronto! Agora, aqui dentro, vai ser uma alegria. Coloca o chocolate, as canetas, bombons. Encho aqui de bombons. Ah, e não esqueça de colocar os desenhos que você recortou. Coloca dentro do vidro, coloca mais chocolate e fecha com a tampa. E olha só que gracinha, hein? É uma ideia ótima, não é? Eu gosto bastante dessa ideia. Aí, quando a pessoa receber, vai tirar tudo de dentro do vidro. E vai tirar as canetinhas e esses cartõezinhos que você recortou. E vai poder pintar. Qual criançada não vai gostar dessa ideia, hein? E agora, vamos para esses dois vidros. Um com tampa e o outro sem tampa. E aqui, eu vou usar essas imagens que eu imprimi num papel adesivo branco. Vocês podem apenas imprimir num papel sulfite normal e colar as imagens no vidro. Olha só que bonito que fica. Fica assim, bem brilhante a imagem. Eu gosto bastante. E dá pra ser uma lembrancinha rápida e super útil aí pra vocês darem de presente. E a tampa deste vidro, eu vou pintar usando uma pinta tudo na cor Larimar. Nesse aqui, vou colocar umas palhas ali por dentro. E vou colocar ovinhos e chocolate. Aí, aqui na parte de cima, eu decidi fazer um ninho. Vou ensinar vocês a fazer um ninho. Peguei um pedaço de corda de sisal. Essa aqui tem mais ou menos uns 25 centímetros. E vou desmanchar, ó, assim, ó, desenrolar. E vou usar apenas um desses cordões aqui. Já vai ser o suficiente pra fazer o ninho que eu quero. E aqui, eu vou desenrolar de novo, olha só. E vou separar todos esses fiapinhos aqui. Ó, separei todos esses fiapos. Ficou desse jeito aqui, ó. E agora, eu vou juntar todos eles, mas assim, todos separados. Acho que deu pra entender. E aqui na ponta, eu vou começar a enrolar. Mas na ponta, enrola assim, bem apertadinho. E é bom você ir colocando um pouquinho de cola quente pra ir segurando os fiapos. E vai enrolando. E sempre você vai colocando o dedo na parte de dentro ali, o dedão. Que é pra fazer aquele formato de ninho. E olha só como ficou. Parece um ninho mesmo, não é? E vou colar o ninho na tampa. E agora, dentro desse ninho, eu vou colar dois ovinhos. Eu coloco bem pouquinho cola aqui, pra depois poder tirar. E para o vidro menor, eu vou usar essas imagens menores, que ela já tem aqui em cima, o tamanho que é cada imagem. E nesse aqui, eu vou colocar assim, essas palhinhas e vou colocar os ovinhos de Páscoa. E aí, eu coloquei essas duas fitinhas, tanto no grande como no pequeno. Para essa ideia, eu vou usar este vidro. E vou usar estas imagens aqui, que também é uma brincadeira, que é o bingo da Páscoa. E vou recortar todas essas imagens. Essas aqui são as cartelas do bingo. Esses dois eu vou colar no vidro. E esses aqui são as peças do bingo. E agora, é só colar o círculo na tampa. E esse retângulo aqui, eu vou colar no vidro. E aqui, eu vou precisar de um pedaço de um tecido, assim, ó, desse tamanho, mais ou menos. E vou fazer um saquinho. Vou fechar as laterais com cola quente mesmo. Mas você pode usar aquilo que você tiver aí na sua casa. Se já até tiver um saquinho pronto, pode ser também. E dentro desse saquinho, vão ficar as peças do bingo. Porque daí, o jogo é o seguinte. A pessoa pega uma pecinha aqui, e vai dizer qual é. Por exemplo, borboleta. E a pessoa que tem a cartela, vai lá e coloca um feijãozinho, ou assinala, como quiser. E vou colocar essa fitinha pra poder fechar esse saquinho. E agora, vou colocar aqui o saquinho dentro do vidro, junto com bombons e a cartela. Se você quiser, pode colocar também canetas aqui dentro, que fica legal. E pronto! É uma maneira divertida, uma lembrancinha fácil. E super legal aí, pra criançada. E aqui estão os vidros. Olha só como eles ficaram. São inspirações pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Bem fácil, bem simples e barato. Não é verdade? Agora, comenta aqui embaixo, qual desses que vocês mais gostaram. E aí, o que vocês acharam aqui desses vidros? Vocês viram como é fácil a gente fazer esse tipo de lembrancinha? E vocês podem usar no vidro, no pote plástico, numa caixinha, até em uma caixinha também, de... Uma caixinha de leite. Agora, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, qual desses que vocês mais gostaram. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de deixar aquele like. Se é novo por aqui, se inscreve aqui nesse botãozinho que tem aqui embaixo. Um beijinho muito grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!